Depois da água do Rio Uruguai baixar um pouco, fim de semana, ele teve limpeza em três municípios do oeste mais afetados pela enchente. Eu quero voltar com o Dom Jovan Petri. Ontem, principalmente ontem e hoje também, é dia de vassoura, balde, lava-jato, pano e muita força de vontade, né Dom Jovan? Exatamente, Eduardo. Até porque, como nós mostramos na última semana, a água se elevou em mais de nove metros, por exemplo, em São Carlos, ali no Balneário de Prata. E isso fez com que a água entrasse em muitas residências, muitas famílias precisaram ser retiradas com o auxílio do Corpo de Bombeiros e levadas a outros lugares mais altos ali do município. Tanto é que a gente mostrou ainda em reportagens que muita gente tentou salvar o que pôde, outros tantos objetos foram levados a ginásios de esporte até que a água baixasse o nível. E isso aconteceu neste fim de semana, tanto é que ontem, hoje, com o sol e também o tempo firme, muita gente foi fazer faxina. Ou seja, e aí os prejuízos, eles começam a ser contabilizados e a gente tem, por exemplo, águas de Chapecó, onde mil residências, na última quinta-feira, foram atingidas por aquela chuva de pedras. 130 famílias estão desalojadas por conta das cheias dos rios. O fim de semana, então, foi de limpeza, tanto que por conta do rio Chapecó, rio Uruguai, que elevaram o seu nível. E aí o município decretou também situação de emergência ainda na sexta-feira. São Carlos não é diferente, ali próximo, até o momento foram contabilizadas 79 residências e mais de 20 pontos comerciais que foram atingidos pela água. E aí o fim de semana foi de limpeza. A Defesa Civil disse que a enchente trouxe barro, sujeira e bastante transtornos no município. A Defesa Civil também decretou situação de emergência no dia 17 por conta do granizo. Até este domingo à tarde, cinco famílias estavam em abrigos porque não tem onde ir. E a situação também é de calamidade lá em Itapiranga, onde serviços de limpeza foram realizados na Avenida Uruguai e iniciaram nas primeiras horas da manhã deste domingo após a redução do nível do rio Uruguai. Estão envolvidos na ação equipes da Secretaria de Administração, Obras e Serviços Urbanos por meio do Departamento de Urbanismo e da Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Os moradores e comerciantes atingidos pelas cheias do Rio Uruguai também estão fazendo limpeza nos estabelecimentos ainda nesta segunda-feira, até porque há muita sujeira para ser retirada. As repartições públicas. A Prefeitura do município informa que há equipes que estão mobilizadas para reestruturar as unidades básicas de saúde do centro e também central, que tiveram toda a mobília e equipamentos retirados em virtude da enchente. O Lucas Pollack e o Jair Correia prepararam uma reportagem e mostram a situação em outra cidade aqui da região que também foi atingida pelas fortes chuvas. Vamos acompanhar. Era assim que estava o pátio da Defesa Civil. Muitas pessoas buscando telhas para cobrir as casas. O temporal foi na quinta-feira por volta das 11 horas da noite e atingiu 15 bairros. O Sérgio é do Monte Castelo e precisou de 10 telhas para amenizar o prejuízo. O susto é um pouco, mas vamos fazer o quê? Tem que se acostumar que o tempo está meses e meses desse jeito e agora aconteceu para nós também. Aproximadamente 200 residências ficaram danificadas e solicitaram ajuda da Defesa Civil. Praticamente 24 horas a gente está trabalhando desde o momento que aconteceu o vendaval na entrega de lonas, itens de assistência humanitária para o pessoal, que seriam as brasilites, e no levantamento mesmo. Árvores foram arrancadas com a raiz, postes ficaram pendurados e por onde passava tinham estragos. De acordo com a Defesa Civil, os ventos tiveram força de 60 a 70 km por hora, mas em alguns pontos específicos, como neste aqui, por exemplo, onde o telhado foi abaixo deste barracão, atingiram cerca de 100 km por hora. Olha só como que ficou a estrutura deste posto após ser atingida por este vendaval. Praticamente tudo veio abaixo, o que assustou muito, principalmente quem presenciou tudo na hora do incidente. Foi muito tenso, muito preocupante, assim, a gente vendo tudo acontecer em frações de segundos e a gente não conseguia, não tinha o que fazer, na verdade, né? É só esperar o tempo passar para a gente estar avaliando as situações, né? O trabalho para reerguer o telhado e diminuir outros prejuízos causados iniciou na tarde de sábado. A gente tem que fazer isso, é o trabalho que a gente tem, né? E a gente já está começando, aos poucos, né? Reestabeleceu luz, internet, agora a gente já está dando uma estrutura de sustentação na parte do teto, né? Então, agora, aos poucos, a gente vai retomar o trabalho. Tinham localidades que ficaram mais de dois dias sem energia elétrica. A empresa responsável estava trabalhando para voltar à normalidade. Algumas casas ainda estavam com lonas. Outras, os moradores terminavam de cobrir com telhas. Comecei bom ontem, né? Porque não tem o que fazer, né? Ontem, hoje, eu já estou. Estamos cobertos já. Um trabalho de muitas horas aí, agora tem que se reconstruir. É, tem que se reconstruir de novo, né? Bola para frente, né? Fazer o que? É natureza, né? Não tem o que fazer, né? E os móveis, como é que fica? É, agora eu tenho que comprar de novo, porque boiou tudo, não tem, né? Tem que comprar. Foi feio. Estelhou toda a casa aí. Ia saindo das folhas e voando para lá. Prestei umas folhas do vizinho aí, que ele tinha disponível, para poder cobrir de volta. Molhou muito dentro da casa? Ah, molhou tudo, estragou praticamente todos os móveis. Foi bem feio o negócio aí. Esse colchão e a cama não dá mais para utilizar. Apesar do susto, não houve registros de feridos em Xancherê. E a Defesa Civil continua realizando cadastros para distribuir telhas de 4 e 6 milímetros para as famílias atingidas. Que bom que não teve ninguém machucado, mas teve prejuízo. Teve prejuízo, teve dano. Quem quiser ainda colaborar, quem quiser buscar apoio também, o contato para ser um padrão é a Defesa Civil. 40 e 9 e 9, 9 e 1, 80, 47 e 10. Qualquer coisa, tira uma foto aí do vídeo. Você que quiser colaborar ou você que precisar é de ajuda. Porque quem teve prejuízo precisa de ajuda imediata. Para poder arrumar o telhado da casa e adquirir móveis. Agora vai adquirir móveis de que jeito? Se o cara não tem dinheiro para comprar a telha do telhado, precisa de ajuda para poder reformar o telhado. Então isso tem que ser falado. Isso tem que ser citado. E eu estou muito chato com isso e vou continuar sendo. Porque o prejuízo material também é grave no dia a dia. Se você está com a tua casinha arrumada, de repente tu toma uma confusão dessa aí. Inverte, dá um revés na tua vida. Como é que você vai organizar a criançada dentro de casa? Vai colocar a dormir aonde? A Prado improvisa. Não é bem assim. Você sabe que não é bem assim. Improvisa. Dá um jeito quando é na casa do vizinho. Quando é na nossa casa nós queremos diferente. Então não me venha que se papo cadela. Não me venha. Não me venha. Porque quem toma prejuízo precisa também de ajuda financeira. E é um estado onde constantemente tem tido esse tipo de problema e não existe diretamente uma política pública ou uma condição de verba para que o sujeito assalariado busque um subsídio para comprar as coisas dentro de casa. E isso tem que ser discutido. Ah, mas já está sendo discutido. Se já está, que bom. Se não está, que seja. Mas que também algo seja efetivado para o sujeito, quando toma uma pancada dessa aqui, ele poder buscar um recurso. Rápido, sem enrolação, sem mais, mais, mais. Só comprovando o prejuízo. Só que daí se começar a fazer muito, começa a dar certo, né? É.